Bem-fica, caminharei sempre contigo, bem-fica és a minha vida, quando jogas sinto que és a equipa mais de medar. Bem-fica, cantamos pelo bem-fica, lutamos pelo bem-fica, estaremos sempre contigo. Passam os anos, mudam os jogadores, mudam os presidentes, mas nós estaremos cá. Porque é a águia que bate no meu peito e que nos faz vibrar, melhor que tu não há. Bem-fica, 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 é o bem-fica na primeira e o bisela na segunda.